Oi galera, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlio e eu venho para a gravação do sexto vídeo do canal do Rodolfo Torres Um canal de 21 vídeos com temas diferentes e em dias diferentes E no último vídeo que eu gravei, eu comentei sobre mudanças que eu teria no meu local de trabalho A nossa rede de farmácia seria vendida para uma outra empresa, uma outra rede de farmácia E essas mudanças já aconteceram, já estamos sob nova gestão E me perguntei, será que a gente estaria pronto para essas novas mudanças? Como seria a nossa rotina de trabalho? O que viria pela frente? E nos últimos três dias, segunda e hoje, eu participei de duas inaugurações De duas lojas, bem longe de casa, praticamente 120 km de distância E o que eu vi, nesses dois dias que eu participei da inauguração Foi algo totalmente diferente do que a gente vê hoje Muita correria, o projeto que eles apresentaram para a gente se concretizou Justamente aquilo que a gente viu mesmo Foco em preços baixos, um atendimento super bem ao cliente Respeito e valorização pelo cliente E foi isso que aconteceu nos últimos dois dias Por isso que eu passei até três dias praticamente sem estar gravando o vídeo Porque é muito cansativo E aconteceu essas mudanças E por enquanto, só tenho só elogios para falar Me perguntei se eu estaria pronto para as mudanças e realmente Se as mudanças forem realmente do jeito que estão sendo Vai ser só para melhor, só alegria para a gente Para o consumidor também Que precisa de produtos farmacêuticos Uma orientação de medicamentos E afins Então, a princípio é isso Estarei gravando novos vídeos aí Por noite e amanhã Depois de amanhã também Já para estar passando para vocês aí mais Do meu dia a dia, de trabalho, vida pessoal E uma ótima noite a todos